Pessoal, mais uma vez vou mostrar mais um exemplo de poda de uva aqui ó, essa é uma outra uva, tá? Essa aqui é a Moscato Poloski, tá? Tá no chão aqui, pequeno edifício ali ó, e olha só, ela tem apenas um ano de idade, derramou bastante. Então pessoal, a gente vai analisar aí como é que estão aí os gases dela, as brotações, ó. Ó, todos os gases que tiverem assim pessoal, na espessura de um lápis aí ó, a gente poda aí com uma, duas, três gemas aí no máximo, tá? Então ó, três gemas desse aqui, a gente vai podando, é bem simples pessoal. Ó, aqui pra frente ó, esse outro aqui tá bem fininho, tá? É o podo com uma, entenderam? Então assim, é lógica, sabe? Não tem erro. E podem sem receio pessoal, não? Tem gente que fica com receio, com medo de matar a planta, pode ficar tranquilo. Igual essa aqui ó, tá lindo, né? Ó, esse eu já vou podar com três, tá vendo? Bonitão ó, ó. Vendo? Esse outro aqui ó, magnífico também ó, vai com três ó, tá certo? Agora aquele outro galho de produção, esse aqui ó, na verdade é o braço na verdade, esse braço ele foi muito lá pra frente, tá vendo? Aí eu tenho opção aqui, né, se eu quisesse recuar ele aqui, pra poder iniciar daqui pra lá, igual esse aqui saiu cheio de ramos ó, tá certo? Ou então podar só nas pontas, né? Eu vou optar pessoal, como ele tá muito lá pra frente lá, vou optar de recuar ele aqui. Eu vou cortar ele aqui com as sete gemas ali, podar ele aqui, ele vai rebrotar. Todas essas gemas que estão aqui ó, vão rebrotar. E no ano que vem, né, eu vou ter produção aí se Deus quiser. Daqui ó, do início, que o ideal é isso. Sempre produzir e volta aqui ó, bem no início. No início já saem brotações, né? Pra gente ter uma produção bacana. Então eu vou posicionar logo ali na frente, a escada, e volto e vou pra aldeia ali pra vocês verem. Então aquela produção toda ali, entre aspas, né, desse ano eu perderia. Porém, pessoal, pensando nos anos futuros, porque senão fica falha. Ah, minha videira tá cheia de falha, é isso. Às vezes a pessoa fica com dó, né, igual tá nesse caso, que tá lindo lá pra frente, olha só. Ia ter bastante uva ali na frente. Mas aí, nos outros anos, ia ficar aquela falha ridícula. Meu espaço aqui é pouco, tem três. Tem uma aqui, tem outra aqui e tem uma outra lá na frente. É dividido pra três videiras. O espaço aqui é apenas um metro aí de diâmetro, né, do corredor. E dá na média aí de quatro metros pra cada um. Então eu preciso, ó, que os ramos ficam assim, ó. Fiquem assim, pessoal, tá vendo? Iniciou o braço aqui, ó, já começa a produção. Porque senão fica aquela falha ridícula, igual aqui, ó. Tudo falhado, tá vendo? Então eu vou rodar bem aqui na frente pra poder incentivar ela rebrotar. Eu acho que daqui mesmo eu consigo rebrotar daqui pra trás, ó. Pra mim ter produção aqui, tá vendo? Então mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ah, consegui. Ótimo, pessoal. Tá vendo? E aqui eu vou colocar ela aqui em cima, né, ó. Adeco ela aqui em cima. E aí a partir do ano que vem, né, a gente vai ter, ó, já vai ter produção no galho daqui pra lá. Tá certo aí, ó? Vai brotando aqui assim, eu vou trazendo os galhos pra cá. Igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? Brotou aqui, eu trouxe pra cá. Então vai assim, ó. Assim, 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 assim. Tá certo? É aquilo ali tudo agora, né? Já era. Vai virar lenho, tá vendo, ó? Olha só. Tá vendo? Muito simples, pessoal. Isso, então, é a porta da videira. Ah, ficou mais uma aqui pra eu me fazer junto com vocês. Mais dois, na verdade. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem fininho, ó. Dois. Esse aqui também, bem fininho. Aliás, tá mais fino ainda que o outro. Um. Então, pessoal, ó. Então, essa aqui, então, é a poda, né? Mais um exemplo de poda aí, de videira pra vocês. Ah, perdão, ó. Tá vendo? Tá achando que tinha terminado, ó. Tem mais esse aqui, ó. Lindaço, né? Aí, esses nas pontas, pessoal, que tá mais grosso, com um lápis muito bonito, eu gosto de deixar aí com cinco gemas, que eu chamo de esporão, tá? A gente corta aqui. Esse outro aqui não tá tão vistoso, eu posso com três, ó. Podo, perdão. Podo com três. Aí sim, ó. Agora é só retirar. Tá vendo? Tudo que tá aqui tá solto, já tá podado. É só retirar e fazer a limpeza agora. Beleza, galera? Simples assim. Então, essa é mais um exemplo de poda de uva. Vai ter mais, hein? Abraço.